Seja um sócio torcedor, seja Botafanático. Ajude o fogão a ficar mais forte. Tenha desconto em produtos e serviços da rede de vantagem. Descontos em produtos e ingressos do Botafogo. Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho da nossa torcida. Vamos mostrar que é orgulho de Ribeirão. Acesse botafanaticos.com.br ou venha até a sala do sócio torcedor no Estádio Santa Cruz. Eu sou o Botafanático e você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um Botafanático. Primeiramente tentamos recuperar os atletas que estão vindo nessa sequência aí, né? Como você bem mesmo disse. Complicado, viagem, o campo pesado. Essa fase do campeonato em que o jogo se torna muito mais transpiração do que inspiração. Jogos feios, jogos truncados, muita marcação, muita pancada, muita falta. E tentamos recuperar, né? No sábado, no domingo. Hoje pudemos fazer um trabalho. E tentar corrigir, principalmente a situação nossa de cruzamento, né? Erramos demais nesse fundamento. Chegamos até algumas vezes no segundo tempo, nas laterais do campo e falhamos no cruzamento. E também a situação do passe, né? Erramos muito o passe. Vamos tentar melhorar, ver se a gente consegue, no jogo do Ituano, melhorar nesses dois fundamentos para que o rendimento da equipe possa voltar a ser satisfatório. Mas, olha, mais uma vez você não vai poder contar com o Rony Eri, que se encontrou durante o treinamento de ontem. Também não terá o Jean Carlo aí, que está com suspeita de dengue. Eu queria que você falasse como está o Diogo Campos e como você pretende montar essa equipe do Tricolor. É, o Diogo também vem voltando de uma lesão, né? De um traumatismo muito grave no ombro, né? Você vê que ainda ele corre com o ombro meio preso, né? Mas, está liberado. Conversei com o jogador. O jogador se sente em condições de nos ajudar. Se não for o tempo todo, mas pelo menos uma parte do jogo, né? Teve a situação do Rony, que ontem no treinamento, no domingo de manhã, num cruzamento, já quase no final do treino, acabou pisando num buraco e até chutando ali, parte do chão ali, acabou dando um probleminha no ligamento colateral medial, está com dor, não está conseguindo fazer alguns movimentos, então não vai para o jogo. A situação do Jean também, já desde a última partida, ele pediu para sair no intervalo do jogo, não estava se sentindo bem e chegou com muita dor no corpo, dor no olho, enfim. O departamento médico vai providenciar aí os exames para ver se realmente qual é a situação, qual é o problema que ele está tendo. Mas, como sempre a gente fez, não vai ser agora, volto a dizer, não vamos ficar lamentando. Quem não vai jogar, quem vai jogar, a gente tem certeza que está preparado e está pronto para nos ajudar a fazer um grande jogo contra o R21 aqui. Vai ser um jogo dificílimo, duro, mas a gente espera que, pelo menos, a gente consiga dar uma resposta física e uma resposta técnica melhor do que demos em Campinas para que a gente consiga fazer um bom resultado, um bom jogo aqui. Oi, Mazala, bom dia. Faltam aí quatro jogos, quatro rodadas, dois em casa, contra o Ituano amanhã, e dois fora. Quantos pontos vocês pensam, mais ou menos, que o Botafogo precisaria para classificar? E em relação à Série D, né, do brasileiro? A partida de amanhã pode ser considerada uma decisão para vocês? Não, nós estamos vindo encarando, desde o jogo da Penapolência, essa situação, né? São decisivos, essas últimas cinco rodadas são decisivas. Nós estamos encarando realmente como finais. e procurando ultrapassar todas essas situações extra-campo, né, que estão envolvidas e que a gente já estava prevendo, né, já era previsto. Essa situação de, vamos dizer assim, estatísticas, chances de classificação, percentuais de classificação, eu não acredito muito nisso. Porque já vivi lá no contrário, e a estatística, a possibilidade, a probabilidade foi tudo por água abaixo. O ano passado, cito, né, o ano passado, que foi a última situação dessa, todo mundo dava faltando cinco rodadas, o Paissandu tinha 15% de chance de subir, de classificar, perdão, de classificar. E nós acabamos nos classificando na última rodada. Vamos, estamos trabalhando jogo após jogo, porque sabemos que nessas últimas rodadas vão ter muitas surpresas. Vão ter muitas surpresas. Não vamos trabalhar em cima de futuro, vamos trabalhar no presente. É muito importante para nós, que a gente consiga fazer lição de casa e ganhar do Itoana amanhã. O restante, as condicionantes do campeonato, das rodadas, é que vão nos dizer quantos pontos vão faltar. Nós estamos, sempre que chegamos, estamos trabalhando de jogo a jogo. E estamos dentro de uma fase do campeonato, que no nosso modo de entender, deveremos continuar trabalhando jogo a jogo. O próximo é o Itoana, vamos trabalhar, vamos dar 100% para que a gente faça um grande jogo amanhã contra o Itoana e, principalmente, que a gente consiga os três pontos. Mas, o que você destaca dessa equipe do Itoana, que vem de um empate contra o Inês 0x0, mas busca também a classificação do seu grupo e vem com esse rótulo de campeão paulista? O que você destaca dessa equipe que vai enfrentar o Botafogo amanhã? Analisamos bem, conheço bem a equipe deles, conheço o treinador, jovem treinador, muito promissor, estudioso do futebol. E o Itoano vem num momento também decisivo da competição, está com um ponto a menos que o Botafogo, está, se eu não me engano, em quarto lugar na chave. E é um time que foi montado e está sendo cobrado para que repetisse a campanha do ano passado, pelo menos a classificação para a Série D e para a fase final. Então, mantiveram o sistema de jogo praticamente igual, o Josa e o Jackson Calcaia ali de volante, à frente da linha de quatro deles. E aí, dali para frente, é tudo muito dinâmico, muita velocidade, muita qualidade, com o Cleicinho, com o Christian, o Ricardinho, aquela turma lá. E eles usam sempre o Ronaldo ou o Jamie como referência na frente. E o Misael, que tanto faz o segundo atacante por dentro, como faz o terceiro pela beirada do campo. São jogadores experimentados, jogadores com qualidade, e que, sem dúvida alguma, vão nos criar muitos problemas aqui, ainda mais a gente tendo que, teoricamente, assumir o jogo. Eles vão ter o espaço, que aí é o forte deles. E nós vamos ter que ter muita sabedoria, muita inteligência para não proporcionar essa situação de muita qualidade que eles têm. Mas, olha, pensando nessa sabedoria, nessa inteligência, é importante a presença do torcedor botafoguense, amanhã, novamente, a promoção dos ingressos, apenas R$ 20,00 para a bancada descoberta, que o torcedor incentive o time do começo ao fim, que é um jogo que pode ser decidido nos detalhes? Sem dúvida, sem dúvida. Mais uma vez, a diretoria fez a parte dela. Acho que R$ 20,00 é um preço muito bom. E, mais do que nunca, a gente espera contar com o apoio da torcida, como teve no jogo de Penápolis, né? Contra a Penapolense, também a torcida veio, apoiou, incentivou a equipe. E a gente espera que amanhã, que não tenha problema da chuva, nada, que o pessoal possa vir e apoiar. Que a gente, conseguindo uma vitória amanhã, nós vamos dar um passo muito grande, muito grande, rumo à classificação. Oi, para finalizar aqui, então, os desfalques que o Botafogo tem amanhã não são considerados, então, um grande problema para a partida? Nunca encaramos assim. Todos os trabalhos que nós fizemos, em todos os clubes que trabalhamos, a gente sempre procura trabalhar muito quem não está sendo utilizado, exatamente para ir a essas situações. Então, não vamos contar, não vamos lamentar desfalque nenhum. E sim, temos a certeza, a confecção de que aqueles atletas que vão entrar vão dar conta do recado e vão nos ajudar a conseguir esse grande resultado. Oi, bom dia, de novo. Queria saber, agora, a visão dos jogadores, né? Os pontos perdidos contra o Red Bull na última partida, a derrota, os erros, enfim, ainda repercutem no clima de vocês? Como é que está agora o foco para o próximo jogo? Não, não, acho que o que passou, passou. Estamos bem focados, sabemos o nosso objetivo na competição e estamos próximos disso. Então, foco total nessa partida contra o Ituano para dar o nosso melhor e, com fé em Deus, conquistar a vitória. Augusto Ramos, como que é enfrentar o Ituano novamente? Apesar de você não ter jogado no ano passado, mas você estava no grupo presente. Lembra alguma coisa daquela decisão do ano passado? Lembro, sim. Infelizmente, eu estava suspenso, terceiro amarelo. Não pude ajudar dentro de campo, então, estava acompanhando o jogo. Mas eu acho que agora é outra história, são outras equipes e... Acho que nós temos... Temos grandes condições aí de conquistar a vitória e dar um grande passo para a nossa classificação. Augusto, eu sei que não é a sua, né? Você é um defensor lateral esquerdo, mas o Botafogo, esse campeonato, está muito mal no ataque, né? O ataque do Botafogo vem sendo negativo. O Botafogo, no ano passado, dependia muito do seu ataque, tendo o Marcelo Macedo como sendo um dos artilheiros. Eu queria que você falasse o que falta, de fato, para o Botafogo fazer gols. A gente lembra que na partida do Red Bull, poucas chances criadas, poucos chutes de fora da área. O que falta? E ainda dá para corrigir, assim, faltando quatro jogos, o Botafogo vai melhorar o ataque. Falta uma integração do meio com os jogadores da frente? Falta mais movimentação na frente? Da sua visão, como jogador do Botafogo, o que está faltando para o Botafogo fazer gols? Eu acho que, no geral, a gente aceita as críticas mesmo, mas eu acho que cabe a nós buscar os três pontos. Acho que, às vezes, não adianta fazer belíssimas partidas e não conquistar a vitória. Eu acho que, para o Botafogo, para o nosso grupo, o que mais vale são os três pontos, é a vitória. Então, acho que, independente de como tiver que ser a partida, se tiver que ser na raça, se der para ser na qualidade, eu acho que, da maneira que for, nós sabemos que nós precisamos dos três pontos. Então, o próprio jogo com a Penapolência aqui foi um jogo que evoluímos bastante, mostramos mais qualidade, fizemos dois gols. E, mesmo assim, sabemos também que não foi brilhante, mas que, na raça, no peito, na vontade, nós conquistamos os três pontos. Então, acho que é assim que a gente tem que entrar a cada partida, como uma decisão, como uma final, para a gente poder levar o Botafogo à classificação. Essa partida em casa e a próxima, que é contra o São Paulo, vocês consideram as mais importantes como tem que ganhar? Com certeza. Eu acho que o fator caso, aqui no Santa Cruz, a gente tem que mostrar a nossa força, a gente tem que se impor. E os pontos dentro de casa, com certeza, a gente tem que agarrar, sim. Tem que somar os três pontos dentro de casa. Augusto, você estava no banco de reservas no início do campeonato, agora ganhou a confiança do Mazola Júnior, vem jogando como titular. Isso é importante para você desempenhar e melhorar o seu futebol, sabendo que você é o dono da camisa 6 do Botafogo e da importância também dos seus cruzamentos. Vem dando certo também, o Botafogo vem fazendo gols e vencendo com seus cruzamentos da esquerda. A gente fica muito feliz, é gratificante ter o trabalho reconhecido. Mas ali, acho que independente de quem estiver, no momento eu estou atuando, estou dando o meu melhor. Agora, um dia que optar por outro também, tenho certeza que o que entrar também vai dar o seu máximo. Então, acho que independente de quem estiver jogando, tem que dar o melhor para o Botafogo. E, graças a Deus, quando optou por mim, eu pude ajudar a equipe. Augusto, o jogo foi sexta-feira contra a equipe do Red Bull. O Botafogo já treinou no sábado, domingo e hoje também. Esse pouco tempo de treinamento, um em cima do outro também, desgasta mais vocês, jogadores, também? Ou não? Vocês já estão acostumados e dá para desempenhar bom futebol e tentar os três pontos amanhã contra Ituano? Não, não. O time já está recuperado. Existe o desgaste de uma partida seguida da outra, num período muito curto. Então, o período de recuperação é muito curto, mas, graças a Deus, eu acredito que para esse jogo contra Ituano já está todo mundo 100% e vamos dar o nosso melhor. Tchau, tchau.